Gente, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, graças a Deus. Fora esse calor que tá insuportável no Brasil inteiro, eu tô com certeza que tá todo mundo bem. Tá, vai. Bom, eu aprendi a fazer uma maquiagem que todo mundo gostou. Foi a maquiagem que eu vi que todo mundo gostou, principalmente no Instagram. Comentaram se demais e eu fiquei muito feliz. Então eu vou reproduzir ela aqui e vocês vão ver que ela é muito fácil de fazer. Bom, gente, eu acelerei o vídeo porque se eu deixar esse vídeo assim, grandão o tempo todo, então vocês não vão assistir porque eu também não gosto de vídeo grande. Então eu tô com certeza que vocês vão gostar mais quando o vídeo for pequeno. Bom, a primeira parte que eu fiz aqui na maquiagem foi essa parte do corretivo, como vocês viram. Então aí agora eu vou passar um pó pra selar esse corretivo. Pra dar uma selada no corretivo e tal. E aí eu vou usar uma maquiagem que eu sei que vocês vão gostar. Eu vou usar aquele pincelzinho que eu sempre gosto dele. Vou usar essa cor rosa aqui dessa paleta da Anymore. É esse aqui. Vou usar esse rosa aqui, tá vendo? Vou usar esse rosa e vou usar essa corzinha aqui que eu amo ela e eu acho ela maravilhosa. Primeiro eu vou usar o rosa que eu mostrei pra vocês. Eu vou usar ela como na parte de cima da paleta, né? Aqui, ó, em cima. Aí na outra eu faço a mesma coisa. Aí na outra eu faço a mesma coisa. Bom, eu particularmente já gosto muito de roda. Pra mim, então, essa maquiagem foi uma nona roda, que facilitou muito o meu trabalho. Aí você vai pegar aquela roxinha, essa que eu te mostrei aqui, acho que é roxa isso. E você vai encontrar aqui em cima as duas. Encontrar as duas maquiagens. Aqui embaixo, você vai botar a roxinha também. Ou você pode fazer também vice-versa. O rosa aqui embaixo e o roxo... O rosa do de um lado e o rosto do outro. Pronto. Do outro lado é a mesma coisa. Encontra. Eu gostei de fazer essa maquiagem, mas... Hoje eu tô invertendo a situação. Porque eu botei o rosa aqui onde eu tô passando essa outra cor. Eu tinha botado o rosa. Então, tô testando também, mas eu gostei muito do rosa por aqui. Bom, o que que eu vou fazer agora? Vou deixar o rosa mais escuro aqui em cima, ó. O rosa mais escuro. Bom, olha. Eu espero que vocês gostem disso. Só que desse jeito que eu tô fazendo, eu usei uma vez e eu gostei. Não sei se eu vou gostar dessa vez, porque eu sou de face. Então, não sei. Aqui embaixo, você já pega o rosa, que tá desse lado aqui. Você vai pegar o rosa e botar aqui embaixo. É muito fácil, gente. Muito rápido de fazer. Ó, eu tô rosa aqui embaixo. Do outro lado a mesma coisa. E... No meio, você vai botar aquele roxo. Eu sempre chamo de roxo. Não sei se esse é roxo, é de lá. Isso é preto, né? Aí você vai botar ele aqui no canto do olho. Pra combinar, pra casar com essa parte que já tá aqui em cima. Você vai acertar ele. Se você quiser agora botar um círculo cortiço, ótimo. Se não, ótimo também. Tchau. Olha. Aí eu vou pra pele e vocês vão ver que realmente fica bonito. Quando eu for, né? Porque eu tenho que passar isso. I'm sorry if I seem uninterested Or I'm not listening Or I'm indifferent Truly I ain't got no business here But since my friends are here I just came to kick it But really I would rather be at home Or by myself Not in this room with people Who don't even care about my well-being I don't dance, don't ask I don't need... Comprei mais ou menos, né? Muito mais ou menos, na verdade. Mas eu tô com preguiça de agitar. Mas assim... Eu vou botar essa máscara aqui Eu tô muito afim de passar com o pincel, então... Já mudou de ideia, eu não quero mais o pincel. Olha a vida que a maquiagem vai ganhando Depois de uma base. Vou botar um pouquinho diretamente no esponja, que não é certo, mas eu boto, porque eu gosto de fazer errado. Aí eu vou passar aqui no pé do cabelo. Bom, então essa foi uma das maquiagens que vocês mais gostaram no Instagram. Eu vi que teve, que toda a gente comentou que tinha gostado dela. Eu adorei que vocês comentaram que gostou dela, porque daí eu vou te trazer pro canal alguma coisa que eu sei que vocês realmente gostaram. E é muito fácil de fazer, né gente? Eu achei ela muito fácil, rápido, pra fazer, muito. E agora... Vou passar só uma máscara de cílios. Porque essa maquiagem eu vou tirar ela, não vou ficar com ela hoje. Porque eu tenho que sair, tá muito quente, eu não quero que ela derrita tudo. Por mais que eu sei que ela não vai derriter, eu não quero usar ela hoje. Enfim, eu não quero usar hoje, entendeu? Eu não quero. Hoje o meu amor tá mais pra ficar sem maquiagem. Aí você passa aquele batomzinho que você gosta e tal, e você já tá arrebentando. Caralho, né? Rápido, muito rápido. Gente, ignora meu cabelo sujo, eu fiz minha cena já, né? Se inscreva no canal, se você gostou deixa seu like, dê seu comentário aí, faça seu comentário aí. Eu espero vocês aqui todas as nossas quartas-feiras. Então é isso, um grande beijo, tchau, tchau. E a luz e a luz e a maquiagem.